Fala galera do meu canal, o Soutor Daniel Fernandes mais uma vez com vocês na área Nós estamos aqui num treinamento de rampa de aclive, viu? Pra quando você estiver dirigindo por aí, numa situação que você tem que parar num elevado, num viaduto A questão não é você passar por cima, passar por lá é de boa, você vai na terceira, dependendo da velocidade, até de quarto Mas o problema é você parar lá naquela situação da rampa, do aclive, você vai ter dificuldade Então eu estou treinando com meu aluno aqui, já mostrei duas situações pra ele Ele vai fazer a meia embreagem e vai fazer também pelo freio de mão Na meia embreagem ele vai soltando o pé da embreagem devagar, com o pé no freio Até ele sentir que o carro segurou só com a embreagem Exatamente o tempo dele tirar o pé do freio e colocar o pé no acelerador E no freio de mão é de outra forma Primeiro a gente vai fazer a versão aí da meia embreagem Ele vai encontrar a meia embreagem, coloca o carro em movimento Observe que aqui é uma rampa Ele vai movimentar o carro e vai levar um pouco mais ali na frente um pouquinho E vai parar Isso, muito bem, dá uma segurada Freia, segura bem o freio Pra não deixar descer É o momento que ele está com os dois pés lá, com o pé na embreagem e com o pé no freio O que ele vai fazer? Ele vai soltar lentamente a embreagem Quase sem querer soltar Até ele sentir que o carro vai começar a tremer Um pouquinho e o carro vai ficar seguro só na meia embreagem Isso, ele vai fazendo o teste soltando lentamente o pé do freio Se o carro estiver descendo, ele não encontrou ainda a meia embreagem O carro tem que segurar Aí eu quero que você não saia Eu quero que você segure e tire o pé do freio O pessoal vê que você está segurando o carro só na meia embreagem Bem aí, eu acho que agora já está seguro Tira o pé, tira totalmente Olha aí, observa que ele colocou embaixo o pé do freio E o carro está seguro Deixa eu mostrar para vocês Agora o que ele vai fazer? Ele vai colocar o pé no acelerador Coloque lá O pé no acelerador Levante a aceleração Vai levantando A proporção que ele vai levantando a aceleração Olha, o carro vai subindo Segura Muito bem Então essa é a meia embreagem, gente O carro foi seguro na meia embreagem Agora deixa ele voltar um pouquinho novamente Deixa na reta o volante Freia, vai freando Olha, muito bem Agora Descemos aqui, olha A gente vai fazer Subir novamente E ele vai fazer Pelo freio de mão Procedimento pelo freio de mão Parou Segura o freio Olha, ele vai puxar o freio de mão nesse momento Põe no neutro Põe no neutro Tira o pé lá de tudo Olha aí O carro está seguro agora Nesse exato momento Aqui, olha Só No freio de mão Então qual o procedimento agora? Ele vai pisar a embreagem lá Pisa a embreagem Ele vai colocar a primeira marcha Em vez dele colocar o pé no freio lá Olha, serve que o freio está livre lá Ele vai colocar o pé direto no acelerador Coloque lá o pé no acelerador Agora o que ele vai fazer? Ele vai soltando lentamente a embreagem E quando ele começar a soltar lentamente a embreagem O carro vai pedir para andar Vocês observam que o carro vai começar a querer sair Vai soltando, amigo Está pedindo para andar, não é isso? Então o que ele vai fazer agora? Ele já vai levantar a aceleração um pouquinho E vai abaixar o freio de mão Levantando a aceleração e abaixando o freio de mão Olha o carro subindo Dá uma parada Então são essas duas formas aí que você pode fazer Para quando você estiver em uma situação de uma rampa de aclive Seja onde for Supermercado Segura aí, dá uma segurada Seja supermercado Seja rampa de shopping Em qualquer situação você vai fazer esse procedimento Encontrar o ponto Meia embreagem Para poder colocar o pé no acelerador e acelerar Ou fazer pelo freio de mão Segurando o freio de mão Soltando a embreagem devagar Quando o carro pedir para andar Você já começa a acelerar um pouquinho E vai largando o freio de mão junto com a aceleração Então nessas duas situações você consegue Se sair dessa situação De pavor Como diz É uma situação que muitos alunos têm medo Essa situação de aclive por aí Tá certo, galera? Então esse vídeo é para ajudar vocês Mais uma dica Grande abraço e valeu!